Galerinha, estou eu e Fred Hokage aqui pesadão, Hokage está de F1 GT, para quem não sabe eu estou tentando pegar um carro desse aqui já tem um tempão lá no Carmecânico, no Midas do Ferro Velho Se você não viu, vai lá ver, deixa o joinha, se inscreve no canal, porque é o seguinte, nós estamos com essas máquinas aqui, acabou de chegar o God Neon ali, um salve para você Good, tamo junto O que que rola? Eu e ele precisamos fazer um desafio que vocês pediram hoje, juntar um carro, comprar um carro de 50 mil, certo? E tentar dar fuga nível 5, demorou Hokage, só que os meninos não especificou as peças, então vou tacar tudo o Supremo e deixar ele, tá ligado? Demorou? Vamos lá então, 50 contos que nós temos para gastar na paz, está andando isso aí, hein? Ó, o que que está maluco, só não faz tudo, o que é isso? O cara deu a união voadora de Jeová ali, parceiro Que pancada que foi, você viu? Cheguei já aqui na minha concessionária, concessionária Vamos lá, o que que eu tenho até 50 mil aqui? Que eu não postei no canal ainda, deixa eu ver Tem que ser não postado no canal ainda, demorou? Demorou Eu acho que eu não postei ainda esse Miatinha e esse Fox Body, Fox Body, 1994 Vamos ver, vamos de Miatinha ou ser com o mais velho ou com o mais novo, bora? Não dá fuga nos homens, demorou? Demorou Os Miatinha da quebrada, hashtag Miata de Cria Qual o carro que anda mais? Chega aí, vamos parar aqui, vamos ver Os Miatinha de Cria, vamos lá Os Miatinha de Cria, no meu 3, hein? Preparado? Preparado 1, 2, 3 1, 2, 3 O cara na minha frente aí, não vale o Miatinha ou não? Vale o Miatinha ou não, o Miatinha é fuga É, eu não sei mandar mais É, eu não sei mandar mais um Tiguinho, mas depois que botar a peça Supremo, todo mundo vai se andar Pera aí, vamos lá turnar Motor original ou pode trocar? O que que cê acha? Vai estudar motor original ou pode trocar, rapaziada? Aí a galera só pode trocar Se o cara falar não, não pode trocar não, agora já é tarde, Piscite Agora já é tarde Então, outra, a galera aqui, mano, fazendo uma zorra aqui fora Cê tá maluco? Vamos ver o que que vai dar hoje aí, meu Piscite Ó, o que que eu já vou colocar aqui já? Nossa, dá 2, 444 cavalos, box de 3.0 E o seu aí? É, Boxer 6, 3.0, 444 potência E o 8444 também Vambora então, já agora a coisa vai ficar diferenciada, meu Piscite Ó, toma ali, um Supremo mais Eu não tenho todas as Supremo mais, cê tem, Rokage? Tenho E foi difícil pegar, foi difícil pegar Todas? Então hoje eu vou ter que pegar uma Aqui ó, a de SE1 mesmo eu não tenho Eu só tenho a Suprema Vou turnar aqui, rapaziada, com o Rokage, já volto Se liga no Miatinha, espertinho Que mole Mano, o Miata não tá pipocando no canto de descarga Olha aí, dá uma olhada nisso aí, ó Não tá pipocando Nem isso Olha aí, eu saí aqui Olha o Rokagezinho, véi Tá pipocando pra você, Rokage? Deixa eu ver Não Não, pra mim não Pra mim também não E aí, tá bonitão, tá bonitão? Tá bonitão, gostei E o meu? Nossa, o seu tá rica do Pantanal pra caramba Você deixou o aerofólio originalzinho? Pica underground? É O aerofólio não O A roda O farol, o farol O farol também Ah, o farol sim Cheguei, cheguei, vamo aqui ó A ideia é nós fazer essa corrida aqui Nós faz essa corrida aqui, holandês voador Cruzamos continuar Aí nós continua, entendeu? Entendeu? Desafio Vamo lá Aceitei Aceitou? Bom, eu e tu, nós dois tão 400 mais, hein mano É quem tem mais motor na quebrada Será que nós chega, né? O nível 5, Rokage? Acho que vai dar um Chega, chega Chega? Não for preso, amigo Me salve Mentira Pode ir embora sem mim Pode ir embora sem mim Vou tentar salvar Fuja, fuja sem mim Fuja sem mim Eu vou doar a minha vida Ah, vai vendo Ah lá, mano, e o meu bicho não dá backfire não Põe, hein Vá cá eu enrolei, hein Vamo lá Tem que colocar Tem que colocar ação, oitavo Vambora Passar o cerão desse lado Tem quinto já Já tô sujado Que isso Sujado Sujado Que mal aí, mano Big Barbie Nossa senhora Cê tá sumindo também, meu parceiro Vambora Vambora Que parou Que inferno Ixi A polícia Olha o nome Ixi Passei direto 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 Vamo lá Vambora Vambora Caramba, mano O cara tá espertinho Vem 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 Volta aqui, mano Vambora Tô putinho Vambora Tem Vambora Passei direto Passei direto Passei direto Passei direto Você bateu o nível, eu bati no C e ganhei. Você rodou? Quase eu rodei. Aí, estamos com o F procurado. A grana, meu parceiro. Cheguei, cheguei, cheguei. Ui, o meu não tem freio, não. Ó, agora para nós pegarmos mais, nós vamos nessa corrida aqui. Só que essa corrida aqui demora, você tá ligado, né? É, obrigado. O cara é bruto. Aqui não tem conversa. Não tem conversa, não. Será que esses miatinhas vão dar conta, mano? Tomara. Tomara, então, desafio em grupo. Vamos para dentro. Minha vida já está mais ou menos. Eu acho da hora aqui no Hit, além de ter muitas coisas aleatórias, né, mano? Você só pode passar no posto três vezes. Não é igual ao Umbud, que você pode passar um monte de vezes, tá ligado? É, quantas vezes você quiser. No Umbud é quantas vezes você quiser. Aqui não é não, aqui é três vezes. Passou as três, é corre. Passou as três, meu parceiro. O Dow desce, tá ligado? Passou as três vezes, cara. Passou, cara. Nossa, o cara é 40, mano. Redeira. Mas não vamos dar conta desse cara, não, mano. Aventador, P1. De redeira, não. Não sei onde é que eu vi redeira aqui, mano. Essa P1 GTR aí na frente sua, mano. Tem duas P1, mano. Ui! Ui! Já achei um bagulete! Vem embora! Vem embora! Vem embora com o objetivo! Nossa mano! O Hokage ta acelerando! Meu velho! Minha tia dele! Não é porque tem ano mais não! Bora Hokage! Nossa mano! O Hokage bateu! Deixou o carro pra mim ainda! Nossa senhora bateu! Mano! Que acidente fatal! Rolou comigo! Eu vi! Você viu? Foi culpa tua! Não! É culpa do bote! Ta dando seta pra entrar na curva! Deu seta pra entrar na curva? Deu nada! Pô bate aí pra chegar pra esquerda! Aqui! Vamos lá mano! Ah! Ele passou! O Ford GT passou! Passou! Mano! Vai lá! Vamos pra dentro! Tô chegando! Tava todo quebrado! Mas tudo! Felt aqui! Nossa! Eu bati de frente! Ai! Quase! Mano! O meu carro tá pegando aqui! Meu parceiro! Se achar um Ford gasolina você me avisa! Porque uma batida aqui já era! Depois dessa reta aqui se não me engano tem! Ai que batida! Tô tentando fechar isso aqui! Ah! Vamos mano! Os cara foi embora aí! Tô tentando fechar isso aqui! Tô tentando fechar isso aqui! Cadê? Falta o Ford GT agora! Meu carro tá indo pra bala velho! Falta aqui! Falta aqui! Bateu de frente! Batei de frente! Batei de frente! Passei! Nossa senhora! Quase que eu bato de frente também! Mano! Eu acho muito da hora nesse jogo! Que é tudo muito aleatório velho! É! Não adianta você saber dirigir! Tá ligado? Aqui é sorte! Nossa! Ai cara! Quase que eu saí voando agora! Galera comigo parceiro! Ui! Nossa senhora! Quase que eu bati! Ui! Você bateu? Eu peguei de raspão no bot! Nossa! Eu fiz umas peripécias ali! Muito peripécia eruda! Ui! Ai! Bateu de frente! De novo! De frente de novo! E esse não deu pra escapar! Eu peguei o ritmo aqui agora! Tô sendo! Acabei de ter quase morrido né? É! E eu tô com a bandeira da Coreia! Não me pergunte o porquê! Descobri agora! Nossa senhora! Eu tive que frear ali! Senão eu ia batendo também! Eu tô capando! É! Eu passei por ele raspando! Ah! E peguei o guincho! Pegou o guincho! Peguei o guincho! Peguei o guincho! Nossa senhora! Eu bati isso! Batei de raspão também! Mas deu ruim! A polícia quase me viu! A polícia quase me viu! Ai! Que hora passou! Quase que eu bato em você! Bora! Eu vou passar nesse pulso aqui na frente! Tá capengando né? Tô! Caramba! Minha tia! Isso foi bom viu! Me surpreendeu mano! Não sei você! Não sei! Não é a toa que eu gosto dele! Caramba! Ficou muito pertinho velho! Caramba mano! Você tá andando! Eu tô... 350! Eu tô 375! Eu acho que o caminhão do meu é mais longo! Acho que o caminhão do meu é mais longo! Ou sei lá! Acho que é isso! Mami do céu! Eu não peço você não velho! Que isso! Como assim? Agora bate federalmente! Tipo um bote rodando lá atrás! Nossa! Nossa! Que que você fumou aí? Eu vi! Pegou um negócio aqui que eu tô saindo um ano! Eita os homens! Ai ferrou! Vambora! Vambora! Mete o pé! Mete o pé! Que agora a coisa vai ficar gostosa! Não vai ficar quente! Uh! Ficou pra trás! Foi! Tanto é que esses miatinhas estão andando! Meu Deus! Tá descomunal! Faz mal! Nossa! Faz que eu bati! Cadê? Eu bati! Peguei uma amarradinha! É! Amarradinha só não faz mal! Cadê a polícia ali? Caramba! Eu tenho que buscar seu miato! Eu não acho que ele é bom! Acho que o meu é mais leve que o senhor! Será? É! Estou estando demais! O senhor foi bem mais curva! Nossa! Você bateu nele também! Nós somos pilotos de outras coisas né mano! A gente fica tentando fazer o traçado de um do outro aqui! E não tem como! Porque o pau quebra! Ih! Polícia! Nossa senhora! Foi mal! Mas é porque ela ia vir em cima de mim! Não tem como! Eu pensei que eu estava com medo de tudo já! Eu acho que você vai ter que pegar isso para o próximo rubble! Caramba! Eu vou faltar aqui! 100 metros, Hokage! 100 metros, Hokage! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eita! Tem polícia aí! Não teve nem o que fazer! Não teve nem o que fazer! Não teve nem o que fazer! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Nossa! Ela estava começando a me prender! Aqui! Chega! Chega pra cá! Chega pra onde é que eu estou aqui! Vem cá! Oi! Tá com o carro mais ou menos? Ou mais ou menos? Ó! Calma aí! Vira a esquerda aqui ó! Calma aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Eu estou... O meu está parando! Que isso! Meu carro está dando... Você fugiu hein? Não! Eita! Apareceu mais! Nossa! Ele está na minha bota! Ai! Nossa! Fui logo para fora! Eu pulei! Eu pulei! Para dar uma sumida! Cadê tu? Eu estou na praia também! Não posso mano! Ai! Eu bati de frente com o Corvette! Vou te dar uma moral! Vou te dar uma moral! Cadê tu? Aqui! Vai! Continua aí! Continua aí! Continua! Vem! 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 Calma aí! Que você faz mais curva que o meu! Fácil! Vamos lá! Sai daqui Corvette! Onde está a rampa? Nossa! Eu empinei ele agora! Ai! Caramba! A rampa está aqui! Vem! Pula! Conseguiu! Consegui! Estou fugindo! Vem para cá! Vem para a lateral! Fugindo! 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 Vamos pegar uma corrida ali! Para fazer mais! Vamos! Agora! As coisas vai ficar sérias agora! Com vocês! Vamos de novo aí! Meu! Não paro de patinar aqui! Vem! 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 Ele tem o olho no suspeito, eu vou te chamar de guarda. Deixar ele sair de fora não é como ele conseguiu. Olha isso! Você tá maluco! Sai fora do que tem que ver se não vai dar ruim. É o LB e o X. E o Neon pesadão, tá ligado? Vamos lá, meu carro tá pegando. Mas nós estamos juntos, bora. Agora, você não é o único que tá pegando não. Você também tá? Tô! Sai da frente! Bora! Sai da frente! Mano, esse carro em meu faz tudo demais, velho! Nossa, muita coisa! Agora eu tento. Eu tento. Eu tento. Uhuuu! Nossa, quanta polícia! Muito mais! E agora não vou fazer nem com o Ripper, que engano. É... Caralho! Para! Quase perdi o controle! Ah, a polícia não apareceu. Cadê? Polícia? É... Será que ela veio pra cá? Eu não estou sabendo. Ah, é... Vamos bater de frente! Ela viu, ó! Uhuuu! Ih! Ela não viu! Vamos embora! E aí, mano, esse carro não deu, eu vou olhar agora. Meu carro tá em estado físico, mano. Ih! 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 É... É... Era uma metadinha assim. É... Era uma metadinha, porque não tava de jeito nenhum. Assim... Você tomava uma forrada, mas você segurava onda, agora não. É forradão que você já fica contra. É... O carro tão gostoso assim. Eita! Eita! Bora! Ih, tem quanta polícia na frente! Agora... 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 Agora a coisa vai ter a terra. Falta 500 e... Mano, é saída que já conta. A polícia deu um capotinho na minha frente Ô, pôs de gasolina, pôs de gasolina aqui, ó Vamos pôs de gasolina pra cá, ó Bora Mano, nível par Vamos arriscar, mas a gente não tem Bora Ô, eu só tenho uma, mano, agora a restante Eu também, né? É, eu também Aqui, ó, tem uma corrida ali embaixo Será que a mesma que a gente foi? É não, vem cá Ah, aquele ali não Nível 5, vai ter nível 5 a gente tem quebrado aqui Ih, polícia tá vindo É, meu jogo fechou Sério? Meu jogo fechou, eu tô sozinho no rolê? É Eita, primo Agora ferrou Vamos lá, última corrida Eu acho que é essa corrida aqui Eu já abriu nível 5, né? Tá com essa coisa aí você ganha nível 5 fácil É, mas eu vou ter que ficar dando apoio só, porque... Vamos lá, vamos lá, vai dar pra cheia Eu acho que você consegue Tô dando uma 1 e 8 aqui Eu tô entendendo E a 2 e 8, porque a gente tem até a polícia já tá na bota Ai, por que que eu não tô aí? Que jogo O nível 3 já tenho... Eu já tenho... Nossa senhora O nível 3 do nível 5, eu já tenho... Uma peça não tem? Tem, tem Aí nível 5 tem a outra peça, não é? Isso 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 Nossa senhora Nossa senhora Ou, sabe o que é mais interessante? Que os policiais que vêm é de frente, paciê Eu vêm querer uma data, tá ligado? Não é igual aquele... Cara, se eu tomar cuidado... Já era Já era, pai Eu tô em puerão, desolado Vai, vai, eu tô torcendo pra você conseguir Vamos lá, mano, vamos por cima Eu tô jogando até o doco do brilho E a tia faz curta, viu meu parceiro? Nossa, essa daí faz muita curta, você tá maluco Nem parece que é um carrinho pequenininho Que delícia E a polícia tá atrás ou tá com fome aí? Tá muito fácil esse nível 4 aqui Ah, então o jeito é pegar o nível 5 então É, deixa eu falar uma coisa de você O global já... Assim, não sei, eu acho o global mais difícil A polícia do Umbauld é chata Ela fica em cada esquina quando você para de sair Quando você sai assim Se vocês quiserem, mano, pronto no episódio Pode tá saindo aqui, mas... Mais Umbauld pra vocês também, um segundo anúncio mesmo Ok, então vamos descendo Só porque eu falei, eu falei maldês, eles estão escutando Eles escutaram você, mãe Eles já, já fundi já Cuidados em juntos Comeland Vamos lá em frente Vamos lá em frente Vamos lá em frente Agora o cara tá na vota Minha senhora Muita filha Vamos pegar o resto L회 Lendeu mal Do lado Conseguiu? Eu sou uma moita, eu sou uma moita. Eu sou uma moita, eu sou uma moita, ele nem tá me vendo. Aí sim. Ah mano, tá. Já foi mais difícil. Já foi mais difícil. É, já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Rapaziada, o que vocês acharam? Já foi mais difícil, já não já? Deixa aí nos comentários, beleza? Eu ganhei 116 mil de reportagem. É nóis. Ganhei alguma pecinha? Não ganhei pecinha não. Ah, eu tinha que fazer a corrida da peça. Esqueci. Tá valendo. Valeu rapaziada. Com Deus.